O Corpo Começa Lento Ainda a noite ele vai te buscando Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em flores, cores, bicho e gente Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada Parece com a sua Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo o seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Pra que dizer que eu te amo? Se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo é pequeno diante Que eu sinto por você Se não me quer apague a luz Que peça pra esquecer Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo o seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Pra que dizer que eu te amo? Se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo é pequeno diante Que eu sinto por você Se não me quer apague a luz Que peça pra esquecer Sou seu mentiroso favorito Quantas juras no seu pé de ouvido Falo que te amo e que sou fiel Se eu estiver mentindo Que o raio caia do céu Mas não é pra me atingir Só tô revidando o que cê fez pra mim Botou chip em minha pele Botou o camerão em casa E detetive Você já viu traidor Falar de traidor Se não existe amor E ninguém considera Os dois mentem bem Que não há miséria Os dois mentem bem Que não há miséria Você já viu traidor Falar de traidor Se não existe amor E ninguém considera Os dois mentem bem Que não há miséria Os dois mentem bem Que não há miséria É relação que não prospera Sou seu mentiroso favorito Quantas juras no seu pé de ouvido Falo que te amo e que sou fiel Se eu estiver mentindo Que o raio caia do céu Mas não é pra me atingir Só tô revidando o que cê fez pra mim Botou chip em minha pele Botou câmera lá em casa E detetive Você já viu traidor Traidor Falar de traidor Se não existe amor E ninguém considera Os dois mentem bem Que não há miséria Os dois mentem bem Que não há miséria Você já viu traidor Falar de traidor Se não existe amor E ninguém considera Os dois mentem bem Que não há miséria Os dois mentem bem Que não há miséria Pra que elogiar o seu cabelo? Pra que elogiar seu corpo inteiro? Pra que? Pra que querer provar do seu doce beijo? Pra que alimentar esse meu desejo? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Com as flores mais bonitas? Se pra você isso são coisas esquisitas? Pra que? Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir? Pra que? Pra que dizer te amo em cada segundo Se o meu amor é o mais sincero desse mundo? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que elogiar o seu cabelo? Pra que? 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 Pra? Pra que? 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 Já bateu o instante de saudade Nesse mesmo instante Você pega e liga Você pega e liga Você pega e liga Você pega e liga Que é reaproximação Eu não Já bateu o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos que tem sentimentos Eu não Coração pra erros não tem porta Se ele ama Se ele ama Está sempre escancarada a porta Só dei um tempo aqui Para te pirraçar É que eu mudei de endereço E o lugar que eu moro agora É impagável O preço é que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Só pela luneta Se quiser me ver agora Só pela luneta Já bateu o seu arrependimento Já bateu o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos que tem sentimento Eu não Coração 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 pra erros Não tem cota Coração 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 Paulo Norte, pra você saber que era mulher de sorte Preferiu fazer a mala e me deixar sozinha Esqueceu suas promessas num bar da esquina Na cama de outro voce preferiu morar Ah, tem nada não A culpa vai prender aqui seu coração Vai dar saudade de mim todo dia E hoje em diante a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no Paulo Norte Pra você saber que era mulher de sorte Vai dar saudade de mim todo dia De hoje em diante a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no Paulo Norte Pra você saber que era mulher de sorte Pra você saber que era mulher de sorte Quem vê história e não vê coração Quem vê feed e não vê sentimento Essa história de voltar por cima Que já te esqueci é tudo fingimento Eu tô sofrendo Tô com saudade Do seu beijo Do seu carinho Do seu cafuné Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Como eu queria agora tá Tirando a sua roupa Quem vê história e não vê coração Quem vê feed e não vê sentimento Essa história de voltar por cima Já te esqueci é tudo fingimento Eu tô sofrendo Tô com saudade Do seu beijo Do seu carinho Do seu cafuné Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Meu arroba Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Como eu queria agora tá Tirando a sua roupa Tirando a sua roupa Tirando a sua roupa Postando foto do drink na mesa O merangue no espelho da balada Usando filtro pra esconder a tristeza Tentando dar uma de superada Você só tá enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Enxuga o rosto, refaz a maquiagem Antes de cada publicação Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou o solo santo Isso a Globo não tá mostrando Gostando foto do drink na mesa O merangue no espelho da balada Usando filtro pra esconder a tristeza Tentando dar uma de superada Você só tá enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Enxuga o rosto, refaz a maquiagem Antes de cada publicação Mas fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Mas fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou o solo santo Fora do story tá sofrendo Fora do story tá chorando Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou o áudio que mandou o sol santo Fora do story tá sofrendo 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 Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou o solo santo Isso a Globo não tá mostrando Isso a Globo não tá mostrando Tô tão arrependido Eu guardei esse amor por toda a vida E ela não liga Não manda mensagem nem sinaliza Pensa que é obra de arte A Mona Lisa Eu interditei o meu mundo E se pra muita gente daqui Cê não passa E o destino foi cruel E fez travassas Conselho lido Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado E saí arranhado Ferido 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 O fãm arrependido Eu guardei esse amor por toda a vida E ela não liga Não manda mensagem nem sinaliza Pensa que é obra de arte A Mona Lisa Eu interditei o meu mundo E se pra muita gente daqui E se pra muita gente daqui Cê não passa Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado Ferido Conselho lido Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado Ferido 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 Se prepara porque eu vou falar, com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento, já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo, de todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento, já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo, de todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar Já tem três meses que a gente tá terminado sem nenhum contato Já deu pra arrumar o que tava bagunçado, eu tô renovado Mas tem um caso antigo que faz meu coração bater mais forte Sou um homem de sorte e essa pessoa me jurou amar até a morte E viver só de nós Se prepara porque eu vou falar, com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento, já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo, de todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento, já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo, de todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar Eu vim te convidar para o meu casamento, já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo, de todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento, já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo, de todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar Te encontrei e te beijei por um segundo E de uma hora pra outra você transformou meu mundo Mas tive que deixar você seguir seu rumo Peguei seu celular, prometi te ligar, te encontrar pra gente se amar Mas não deu, você desapareceu Estou com tanta saudade, é muita crueldade, eu acabara sim Que destino covarde deu você de presente e depois te tomou de mim Oh, Nara, 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 Nara Seu celular solta fora de área, acho que isso é castigo pro meu coração Oh, Nara, 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 Nara Seu celular solta fora de área, acho que isso é castigo pro meu coração Vou parar, vem cicatrizar essa ferida Dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Estou com tanta saudade, é muita crueldade Eu acabar assim Que destino um covarde, deu você de presente Depois que tomou de mim Oh, nara, 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 nara Seu celular solta fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, nara, 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 nara Seu celular solta fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, nara, vem cicatrizar essa ferida Dá ao menos um sinal de vida Antes que eu acabe morto de paixão Oh, nara, 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 nara Seu celular solta fora de área Acho que isso é castigo pro meu coração Oh, nara, 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 nara Oh, nara, 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 Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Aô, Kevin Jones! Essa praça apaixonada, meu parceiro No celular, na notificação Ela mandando a localização De espera às oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora Desmarcou, brigou e ainda terminou Pensei, vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Em cima da hora Desmarcou, brigou e ainda terminou Pensei, vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Aí fica difícil Eita, coração do ícone Depois de um mês Uma noite de lua chega quase imprescindível O vento traz os seus cabelos Faz um cheiro suave E eu te juro amor eterno Nesse instante Que mágica tem os seus beijos que me enlouquecem Ser jeito de fazer amor Que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto Tudo que preciso E eu não seria o mesmo Se eu não te encontrasse É por amor Que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor Que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Você me faz sorrir do mundo E das dificuldades É o meu porto mais seguro Em minhas tempestades E quando de loucura e medo Eu fico sem saída Você me acalma E ilumina a minha vida É por amor Que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor Que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Quando o amor Quando o amor chega assim de repente Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é fatal Quando o amor dorme e acorda contigo Quando é seu companheiro e amigo É verdade É verdade É total É total É por amor Que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante É por amor É por amor Melhor eu rir Tudo bem Pra ser melhor só Se tiver que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei Pra terminar Dói Não era só comigo Que você ficava Foi muito difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de pouco Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi muito difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Tudo esse tempo eu perdi Tudo esse tempo eu perdi vão É difícil Ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de pouco não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Tente descrever como eu te vejo Tô olhando Melhor eu ir tchau 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 Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos quando você renascer Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos quando você renascer Quanto tempo faz da última vez O motel Afrodite perdeu um casal freguês Suíte vinte e dois Se eu não me engano, vinte e três Perdoe-te depois do café, amor Mais uma vez E dá saudade daquela hidro borbulhando E você me chamando pra gente se amar Dá saudade do bolso do beijo daquele lugar E volta e meia E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu No carro da frente E dá saudade daquela hidro borbulhando E você me chamando pra gente se amar Dá saudade do bolso do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu No carro da frente Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu No carro da frente Através de si Venho comunicar Que quem o chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu venho a público manifestar minha indignação Eu venho a público manifestar minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Através de si Venho comunicar E quem me chamava de amor Semana passada veio a me largar E por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu se via com o coração fechado Vivendo na tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo Há mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo Mas há quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo Há mais quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei tanto tempo pra te encontrar Me entreguei de novo Me entreguei de novo Há mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor É o amor Você de vez Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o pablito Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vou tarde de ligar Mas só bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eita, só o ouro Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o pablito Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas só bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá Fertanejos no Arrocha Tô sofrendo parceiro Estou na mesa de um bar Tomando cachaça e sofrendo por ela Estou a esperar Esse amor bandido que eu sinto por ela Comigo eu vou te contar Você não sabe, mas eu gosto dela Faz tempo que tento falar Mas não tive coragem de te contar Você não quis falar pra mim do seu amor Eu sei que sofri, mas tive medo de perder Sua amizade e o amor dela Agora somos dois na mesa de um bar Na solidão E pra curar essa dor Vamos tomar cachaça com limão Se a paixão é quente, ninguém segura O amor a três nos leva à loucura Se a paixão é fria, não aguenta não O jeito é tomar cachaça com limão Se a paixão é quente, ninguém segura O amor a três nos leva à loucura Se a paixão é fria, não aguenta não O jeito é tomar cachaça com limão Com limão, com limão O jeito é tomar cachaça com limão Você não quis falar pra mim do seu amor Eu sei que sofri, mas tive medo de perder Sua amizade e o amor dela Agora somos dois na mesa de um bar A solidão E pra curar essa dor Vamos tomar cachaça com limão Se a paixão é quente, ninguém segura O amor a três nos leva à loucura Se a paixão é fria, não aguenta não O jeito é tomar cachaça com limão Se a paixão é fria, não aguenta não Se a paixão é fria, não aguenta não As mágoas que restaram Eu sozinho vou sentir Quantas noites sem você Eu já dormi Lagrimagens e prisões E a saudade a toda hora Eu perdi minhas razões Mil orgulhos joguei fora Insubstituível é aquele amor Que te olha nos olhos Que te marca a pele e nunca vai embora E que toda noite dorme do seu lado Insubstituível é aquele amor Que te prende na boca E durante o beijo arranca a sua rua E fecha os olhos pra não ver o seu pecado Insubstituível é o amor que eu tenho aqui guardado Giorgio Couto Apague o seu retrato Da minha memória O tempo já esqueceu O tempo já esqueceu A nossa história As mágoas que ficaram Eu sozinho vou sentir Quantas noites sem você Quantas noites sem você Eu já dormi Lagrimagens e ilusões E a saudade a toda hora Eu perdi minhas razões Mil orgulhos joguei fora Insubstituível é aquele amor Que te olha nos olhos Que te marca a pele e nunca vai embora E que toda noite dorme do seu lado Insubstituível é aquele amor Que te prende na boca E durante o beijo arranca a sua rua E fecha os olhos pra não ver o seu pecado Insubstituível é aquele amor Que te olha nos olhos Que te marca a pele e nunca vai embora E que toda noite dorme do seu lado Insubstituível é aquele amor Que te prende na boca E durante o beijo arranca a sua rua E depois que depois você vai jogar E atrás no final Que teua a pele e nunca vai embora E aí 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 E depois que você se foi, ainda não consigo entender Por que que você me abandonou, eu queria saber Lembro dos nossos momentos, era tão linda a nossa união Mas de repente você se foi, sem dizer adeus Não sei por que, isso acontece comigo De uma coisa eu tenho certeza, sempre fui bom amigo Se tu quiseres, por de vontade espero E te darei pra sempre o meu amor e o meu perdão Pra sempre, pra sempre eu vou te amar Lídia eu te dou uma chance, cabe a você aceitar Acho que devo te perdoar, eu não sou tão ruim Lídia eu te faço um pedido, não faça mais o que você fez Pois se um dia tu me abandonar, eu não vou aguentar Não sei por que, isso acontece comigo E uma coisa eu tenho certeza, sempre fui bom amigo Se tu quiseres, pode voltar Se tu quiseres, pode voltar te espero E te darei pra sempre o meu amor e o meu perdão Pra sempre, pra sempre eu vou te amar Não sei por que, isso acontece comigo De uma coisa eu tenho certeza, sempre fui bom amigo E o meu perdão Pra sempre, pra sempre eu vou te amar Pra sempre, pra sempre eu vou te amar E vai me ter um minuto da sua atenção O que eu vi hoje na praça botou meu coração Um louco, tô chorando, bebendo cachaça E dizendo que você estava junto na praça Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida E banha, por que você fez tanta ingratidão Botou uma de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça Por que que este amor tão bonito foi se acabar? E as juras que vocês fizeram de não separar E as juras que vocês fizeram de não separar Hoje você se encontra no braço de outro E ele tomando cachaça E ele tomando cachaça se acabando aos poucos Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida E banha, por que você fez tanta ingratidão Botou uma de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça E banha, tem mais uma chance para um locutor Aquele que tanto te ama e sempre te amou Ivânia, não troque o certo pelo duvidoso Ivânia, eu te peço que volte pra ele de novo Abraçando, beijando e fazendo jurar de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivânia, porque você fez tanta ingratidão Botou um pai de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça Vai com calma aí, moça Acabei de terminar E hoje eu tô igual criança Assim faz assim de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô sem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo Do medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema E cê dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aí de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Vou beber porque o mapa é difícil Não me engorda Tá escrito pro povo, garçom Que hoje é cana, bebê Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? E aí? Cê me conhece primeiro Eu não tô sem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo Do medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema E cê dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema E cê dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Daqui um mês e pouco E aí? Daqui um mês e pouco